Opa, e aí pessoal, bora lá continuar aqui com a jogatina de Remnant from the Ashes, né, no vídeo passado, enfrentamos o defensor, só foi um boss e encontramos o rei imortal, né, que nos liberou o caminho pra vir pra cá, pra encontrar o coração que ele quer, né, vamos ver o que nos espera nesse vídeo. Cabana do açougueiro? Opa, será que ele corta uma peça aí de contrafilé pra mim, uma pitonha, filé mignon? Onde que é aquele ali? Oxi, é ele lindo, ó. Será que já é um boss? Vamos ver, né. Oxi, é um boss mesmo? Ô, louco, já começa com o vídeo com boss. Rapaz, que atamante com um ferreiro do que o pai do boss. Não tem nem qualquer graça. Ai, querendo isso aqui, filho. Cega tudo. Ah, meu filho, não dá muito, tá com o martelo. Ah, pessoal, eu já passei. E eu passei lá na mãe raiz e eu peguei o... Peguei mais um pedaço do dragão. A palma tá brava, velho. Ah, meu filho. Ah, olha agora! Tachou! Sai do certo! Sai! Ae... Ae... Ai Nossa, será que pega atrás disso aqui? Boa Coração, boa Boa Vou ter que segurar algum botão que eu não sei pra ver esses gestos aí Que lugar é esse aqui? Nossa, apareceu uma opção ali pra mim, só que eu não sei pra que que era Mentira que dá pra eu me esconder do boss aqui, velho Olha isso As ideias, cara Que caramba, que doideira Se a gente der, imagina correndo pra cá pra se esconder do boss Bom, eu ganhei a arma, o coração dele Deixa eu ver Aqui, matéria-prima Olha se dá pra fugir uma arma poderosa Opa Bom, parece que ainda não é esse coração que eu tenho que pegar pro rei mortal, né Bora Vamos sair Nossa, a área é só pra enfrentar o boss Fizeram uma área desse caminho só pra enfrentar o boss O açougueira O açougueira aí tá Poxa, essa galera zoou aqui Vamos lá no setor 3 e ver o que que dá pra trocar Espero que seja uma arma de fogo, meu Não quer essas armas de corpo pro corpo, não Eu tô afim de trocar por ou o fuzil ou a metranca, velho Vou trocar por um fuzil melhor Mais dano, né Não, nem tu não É, ela A minha menina chata aqui Devastadora Dispara uma estaca grande que causa 125 de dano e 300% de dano nessa de desorientação Aplico o efeito sangramento que causa 600 de dano ao longo de 20 segundos É uma benção isso aqui, né Três passar Ah, não Ah, não quero, não quero Você também Meninha rabugenta Deixa eu ver, inventário Matéria-prima Nossa, a menina aqui Ah, porque não apareceu nem o primeiro ferro O outro ferro diferente pra mim, né Bora Bora O charco da neblina Ah, não Ah, não Vamos usar mais o fusil, vamos lá Ah, isso foi difícil Pega Acho que tem inimigo aqui em cima Olha que ideia, antes disso, antes dele morrer, ele se transforma em outro Nossa, minha vida, agora que eu reparei Lascou É outro, é igual de tacar a martelo nos outros Não, 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 não Não, não Não dá para quebrar nada aqui. O negócio está quebrando coisa, deixa a paciência. Está doido? É por isso que a música estava aqui. O que tem aqui para cima? Nada. Só um ponto de Sniper. Quer ver? Olha. Olha. Opa. Opa. Vou pensar que ele ia jogar o martelo. Tem um item bom ali. Não posso esquecer de passar ali. Primeiro ferro galvanizado. Boa. Morreu não? Boa. Já dá para upar mais uma arma. Eu acho que com um só não dá não. Mas enfim. Opa. Ferro. Mais aqui. Já demos um rolê aqui por cima. A praga chocar ele não funciona ali em cima. Não tem ideia. Quem está ali? Quem está ali? Quem está ali? Opa. Eu canso. Vamos. Vamos. Vamos lá. Dois inimigos na minha frente, eu quero matar um que está lá no fundo. Isso. Sali ar. Certo. É isso tudo que você tem? Ele está subindo! O que é isso? Me atirando? Eu não sei quem é que esse inimigo fica parado, velho. Será que ele está querendo me pegar de surpresa? Eles ficam mais inimigos aqui. Nossa! Vamos lá, tem o Kusuko. Vamos lá Pega fogo, bicho nojero! É, vamos lá! Lascou! Boa! Nossa! Fé galvanizado Mais um Boa! Já tenho dois Ajudar até pra aumentar mais o nível da minha arma O meu objetivo é esse daqui O que é isso? Fetiche do açougueiro? Esse daqui é um talismã Ganhei 15% de chance de crítica e 25% de dano Crítica por 10 segundos após atingir o inimigo com ataque colo para colo carregado Tá de sacanagem né? Eu vou continuar com isso Nossa, esse daqui seria meu primeiro talismã Meu amuleto né? Se eu não tivesse comprado aquele Bora! Tá valendo Nossa! Tô gostando demais dessa área hein? A manivela Opa! Cheguei a outro ponto de controle Boa! Dá aquela descansada Boa! Dá aquela descansada Boa! Você é um aliado! Tô falando do bicho velho! Do besouro! Lhe dá as boas vindas Quem é você mulher? Você não é dessa terra Diga a todos nós de onde vocês vêm De um lugar chamado terra Não é da sua conta, palhaço Um grande viajante Um grande viajante Violência O ISPAR Te aprecia Apreciemos sua presença Mas o que assinou? Emprestar sua força? Emprestar de que forma? Fico feliz em ajudar como der O que oferece em troca da minha força? E emprestar de que forma né? Queremos o coração dele Queremos o coração dele Você não é a única pessoa interessada No coração do guardião Do que deseja isso? O que deseja isso? O que é 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 isso? Eu podia falar Não trabalho pra você Olha a resposta que a menina me dá Vou ver o que posso fazer Posso te fazer umas perguntas? Como se chama? Como se chama? Um único ser Você falou do Skull, do que se trata? O que é isso? É isso aí O que é isso? É isso aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dissernimento Como faz pra participar do Skull? Pega esse tritão Verme fixe E o Skull for tudo que resta Não tenho certeza se isso me atrai Ei, peraí, aquele ali, será que era um pacto? Tem pacto esse jogo? Ih, pelo jeito eu perdi a oportunidade Tem uns 5, vou comprar aqui mais 5 Que isso, corrosão Vou comprar aqui uns 4 Necta divina, aumenta a eficácia da armadura em 10% Dura 60 minutos e permanece funcionando após a morte Legal, opa Uma foice, nossa foice no mais 6 Caraca Vou pegar Legal Estaremos de olho Eu também Vamos ver É, mas aqui acaba até sendo mais forte Tá vendo que ele tá no zero ainda Já que tá no mais 6 Com 75.2 Já que tá no 62 Eu vou trocar Vem, eu não vou nem falar do que me lembra Esses combos aqui Ó Jogando machado desse jeito Bom, só tem esse caminho Essa arma aqui é pra médio alcance Olha esse bicho aqui Doideira, né Pode vir Eu vi um item roxo em algum lugar Ali, ó Essa é de característica Isso mesmo Somo do conhecimento A arma é boa que ele é rápido Opa Seja é isso E aí não dá, né? Eita! Olha lá, ar bugento. Queima, põe fogo. Olha pessoal, nem aquele que estava bugado, velho. Mas ele estava bugado. Espera ele chegar aqui até um tempo. Esse aqui está. Nossa. Só um concentradão e o bicho morreu. Nossa, mas tem um bagunizado. Caramba. O próximo ponto de controle eu vou para o setor 13 para ocupar a arma. Então, caminho por aqui. Vamos. Isso mesmo, né? É. O mali está fechado. Boa. Bora. Tem um mod que eu vi, velho. O mal bom, tipo... Tipo, quando ele está carregado, é como se fosse o lagrima de negação. Você usa e pronto. Se você tiver carregado aqui, se eu morrer, eu ressuscito, né? Não dá um... Como se fosse um game over, né? Bom, legal. Mas tem que carregar ele rapidão também. Mas tem uma arma específica. Não sei se é de voz. Acho que dá para ocupar uns dois níveis. Encontre a Fera do Funks também. Qualquer coisa que você precisa? Certamente. Fuzil de caça. Fuzil de precisão. Esse aqui, né? Fui. É. Nossa, precisava de mais um ferro galvanizado, cara. Olha isso. Solon. Solon. Será que a menina ali não vende agora e começa a vender ferro galvanizado, não? Fiz só de um, meu. Deixa eu ver. Mano. Mas ainda tem muita coisa morta lá fora, mas essa coisa? Foi uma coisa diferente. Ela caiu o queixo. Bizarra mesmo. Que bicho que ela falou? Eu não vi. Criação. Olha. Cuidado, então. Tá bom. Abraço, abraço. Ah, que merda. Puta, só um. Ah, falta mais 10 minutos. Dá pra chegar até o próximo ponto de controle. E aí. Olha os bichos, usando arma de fogo? A vala alagada Deixa eu ver se eu é fechado aqui O que é isso aí? Você virou o X9 e chega a essa? Tem uma escada subindo aqui, não tem? Tem alguém aqui Continuando Vou por aqui Se tiver inimigos por ali, eu já chego por trás deles Eu estou escutando alguma coisa aqui, não vejo ninguém Aqui, olha ela Olha a filha da mãe O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ué, como que ela pode morrer se eu não cheguei nem a matar ela? O que é isso? 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 Opa, mais um que é o bagunizado. Já dá pra deixar no mais 12. Boa. Mas que bobo! Eu não fui topar aqui. Sim, vamos lá! Depois de se eu derrubar. Não, eu também os pinos estão lá. Não, eu também os pinos estão lá. Ah, não é um cara de carro em casa em casa? Não, não é um cara de carro. Não, eu também desértirou de carro. Mas acusou. Eu tenho o meio desespero. Eu tenho o meio das marcas. VocêUM e o meio dos dedos. Eu te trouxe. Ai! Sai! Que lacaque! Rapaz, do esparro dão, hein? Opa, sikur sikur! Acho que aquele bala ali eu já abri. Ó, tem mais. Ataque aqui ó. Cadê a bicha? Meu, eu escuto ela, mas não sei onde ela tá. Tá perto. Mas tá aqui ó. A ver, tem outra. A ver, tem outra. Tem um bicho grande aí, hein? Tem um bicho grande aí. É louco, concentrada. Essa arma aqui é boa demais, velho. Tem outra, tem outra aqui. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Ai, vai. Vai. Ai. Não morre não, non morre não. Não. Não! Ah, velho! Caramba, eu tava bem, velho! Ai, acho que dá aquele... Que pra frente, que nem dor de explicar. Toma! Caramba, velho! 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 Não, 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 não! O que é isso aqui? Caramba! eu estava procurando ela mesmo eu estava procurando ela mesmo Vamos lá. Vamos lá. De conhecimento, característica. É de conhecimento mesmo, o ponto é de característica. Cadê a outra? Aparece aí, filha. É ela ali. É ela ali. Tem bicho branco aqui. Tem bicho branco aqui. Tem bicho branco aqui. Ai. Nossa. Quatro milhas de novo. Wow. É over. Ai, quem é? Tem que ser, né? Ela é o devorador. Ela é o devorador. Aqui. Aqui. Acertos Cristos tem chance de 5% de... 5% de... 5% de... 5... Nossa. Acertos Cristos tem uma chance de 5% de causar 4 vezes de dano. 5% de chance de 5%. 5% não é nada. 5% não é nada. Tira só um pouquinho Opa, esse não está ali Não é tudo que você tem? Nada Aqui é um fisoco Nossa, essa área é grande Aê, saltou o paladinho Terminou Vamos sair logo Era para o vídeo estar um pouquinho menor Se eu não tivesse morrido lá Ferro reforçado Tantos que voavam Bom, então vou finalizar o vídeo por aqui Pessoal, acho que aqui já deve ser A gubosa aí logo de cara E se a gente ver no próximo vídeo Um forte abraço, falou E é nóis